Primeiramente, agradecer outras palavras pela oportunidade, é uma grande honra participar dessa troca, desse compartilhamento com a professora Marilane, com o professor Márcio, daqui também tive um abraço fraterno Antônio e fui absorvendo muito aqui o que foi de eu dito anteriormente pelos professores, fiz algumas anotações, e eu vou procurar falar um pouco de um viés mais segmentado, que é a área que eu tenho atuado há três anos, desde 2017, sou motorista de aplicativo, antes tinha um trabalho formal, eu tinha um emprego formal, trabalhava no escritório de advocacia, acabei optando pelo trabalho por aplicativo, por acreditar numa falsa ideia que teria uma maior flexibilidade de horário de trabalho, o que me permitiria ter mais tempo de estudar, mas quando a gente vai ver, a realidade é totalmente diferente. A gente teve uma crise econômica, que acabou também acentuando crises políticas e crises sociais, que levaram milhões de brasileiros para o desemprego, e com isso a gente acabou se formando um exército de reserva da força de trabalho, o que diminuiu a capacidade de negociação dos trabalhadores diante das empresas, diante dos patrões, diante dos empregadores. Ao mesmo tempo que, paralelamente também, veio se formando um falso discurso, uma papagaiada de que era necessário escolher entre emprego e entre direitos, ao mesmo tempo que vieram passando um trator por cima de todos os direitos do povo brasileiro, e nesse momento, os trabalhos por aplicativos que antes, e que nasceram com a ideia de ser um complemento de renda e etc., acabaram sendo a única alternativa para milhões de trabalhadores. Então, a gente veio a pandemia, a gente chegou na pandemia, e o discurso manteve o mesmo espírito que os trabalhadores tiveram que escolher entre o emprego, entre a economia, diante da saúde, da vida. Uma falsa retória que foi feita pelo presidente para sustentar essa política, esse capitalismo ultraliberal que vem com objetivo, e na pandemia vem para também acelerar esse processo, de destruir totalmente os direitos dos trabalhadores, e o que o governo tem feito, e ele escolheu fazer, foi o que tem sido chamado de um Estado suicidário, ele tem destruído o Estado brasileiro por dentro. E o futuro que eu vejo, as projeções que eu faço para esse segmento de trabalho, que no caso são os trabalhadores por aplicativo, não são muito otimistas. Por quê? Porque nós temos um governo que, diante de uma crise, ao contrário do que foi feito no mundo inteiro, não apresentou nenhuma política econômica, nenhuma política séria de retomada da economia, de garantia do emprego e de garantia da renda. O que isso provoca? Já que é um segmento de serviço, um campo de trabalho muito voltado aos serviços, quando você tem uma grande massa de populacional e de trabalhadores sem renda, você, consequentemente, tem uma menor demanda, ou seja, você tem menos corridas, você tem menos chamados. Ao mesmo tempo que milhões de trabalhadores acabam também entrando, se somando aos mais de 13 milhões, que já estavam em desemprego, e acabam também utilizando os aplicativos como uma única alternativa de trabalho. Então, a análise que eu faço do nosso campo de trabalho, que são os trabalhos por aplicativos, é muito pessimista. Mas, claro que a gente precisa mudar. A gente tem a pandemia. Quando a gente olha para os livros de história, muito provavelmente a gente vai ter um capítulo lá que vai ser o pós-pandemia. Esse capítulo a gente precisa começar a escrever. E isso vai depender de nós, vai depender da reorganização da nossa luta, que precisa ser travada de diversas formas, através das redes sociais, mas principalmente nas ruas, através dos sindicatos, através dos espaços de trabalho, dos espaços de movimentos estudantis. E o que a gente precisa, primeiro, começar a desmistificar, a tirar essa falsa ideia da cabeça da maioria da nossa população, que tem sido bombardeada há anos com uma falsa retórica de que não tem dinheiro, de que não tem dinheiro, de que não tem economia para conseguir garantir a sobrevivência, para conseguir garantir direitos e dignidade para o povo. A gente precisa dizer que emprego não é um favor do mercado. O emprego é um direito do brasileiro. E para isso a gente precisa, claro, ter uma reorganização, um fortalecimento das lutas populares, porque a gente tem um governo que já mostrou que não tem compromisso nenhum com a vida do povo brasileiro, não tem compromisso nenhum com a vida dos trabalhadores brasileiros, e não tem nenhuma sensibilidade, especialmente pelos mais pobres, pelos aqueles que sofrem. Então, a nossa luta tem que partir desse aspecto econômico, de garantia da dignidade, de garantia da sobrevivência, a priori, pela manutenção do auxílio emergencial, que tem sido a única fonte de renda de milhões de brasileiros, mas também para que a gente consiga fazer umas disputas, e para isso vai ser necessário, não só enfraquecer, mas derrubar o governo Bolsonaro, que a gente precisa de um projeto, um projeto de transformação profunda da política econômica, um projeto de nação que tenha no seu seio e como principal norte um programa de garantia do pleno emprego, é assim que eu vejo as saídas para o nosso campo nos próximos anos, e muito obrigado mais uma vez pelo convite, eu fui ver em breve, e é uma enorme responsabilidade falar depois dos professores, e agradeço mais uma vez o convite. Tchau, 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 tchau.